Todo mundo. É tudo doido. Porque a gente continua e está aqui. Se deixar a garotada, tira a gente. Mas a gente é tão brabo que a gente vai... Oi! É legal que os fãs não abandonam. Isso que é legal. E é muito legal que eu tenho... Você conquistou fãs novos. Eu tenho garotinho. Eu tenho garoto de 18 anos. Eu tenho criança que é família. Tanto que o meu Instagram eu tenho... ter muito cuidado com as fotos que eu posto no Instagram. Porque eu tenho criança de 7 anos. Eu tenho uma menininha que ela manda direct para mim, direto. Ai, tia Rita, eu te amo. Ai, tia Rita, porque não sei o que lá. Aí você fala, ai, meu Deus. Você entendeu? Então eu tenho que saber falar com criança. Mas é uma contribuição. Esse é aquele programa Jovem Aprendiz, né, Ivã? Não, mas é verdade. Tem que fazer um olhãozinho. É, vou fazer oi de chiquitinha, entendeu? Não, mas é legal isso. É saber que tem criança também. Sim. Então, e saber que as crianças gostam de você. Sim, o carisma é... O pesado que você sabe e faz. Então eu sempre tentei tomar muito cuidado com essas coisas. De falar as coisas. Eu tento não entrar em polêmica. Aí você fala assim, ah, mas você não tem coragem de entrar em polêmica? Você não fala? Porque não sei o que lá. Tem atitude... Não, eu tenho, mas... Mas tem que ser saudável, né? Energia, você não quer energia ruim. Eu não vou ficar brigando. Eu não vou xingar. Não vou fazer acontecer. Em primeiro lugar, em respeito às pessoas que gostam de mim, que estão ali no Instagram me seguindo. E também a mim, porque eu não vou me aborrecer, meu fã. Não quero criar ruga. Polariza muito o negócio. Não, não quero criar ruga, não. Não, isso aí. Ó, um amigo nosso aqui, ele é segurança, se chama Castro. Castro de Mogi das Cruzes. O Castro. Ele tá dizendo que ia ser o fã desde a época que ele ainda não trabalhava. Ele já tá aposentado e continua... Aí deve ser mesmo, porque eu... Ó, meu amor! E continua achando você linda. Ele perguntou... 7'4". Não, eu tenho idade de 67. 67. 67. Quando chegar no 69, fica melhor ainda. Vai ficar bem melhor, bem.